Rio, um menor suspeito de participar do assassinato do empresário Rubens Mesquita foi apreendido pela polícia na manhã desta quarta-feira. Segundo informações do G1, o adolescente foi encontrado por agentes da Delegacia de Homicídios da capital em Santa Cruz, zona oeste do Rio. Mesquita foi morto durante uma tentativa de assalto no túnel Noel Rosa, em Vila Isabel, zona norte do Rio. Mãe de empresário morto em Vila Isabel não acredita em assalto, mas afirma que filho não tinha inimigos e outros três suspeitos já foram identificados. A polícia ainda investiga se o bando cometeu outros cinco roubos em um intervalo de 30 minutos na zona norte da cidade no mesmo dia em que Mesquita foi assassinado. De acordo com o G1, o menor teria confessado à polícia ter participado do latrocínio roubo seguido de morte. O caso Rubens Mesquita Pinto Alves, de 45 anos, foi atingido por um tiro no peito que saiu pelo pescoço. Ele ainda foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Meyer, também na zona norte, mas não resistiu aos ferimentos. . Nada foi levado da vítima. A abordagem dos bandidos, que estavam num carro prata, a Rubens ocorreu na pista sentido Meyer do túnel. De acordo com informações do cesto BPM Tijuca, Rubens foi baleado no carro e saiu correndo, caindo cerca de 20 metros depois. O empresário chegou a falar com bombeiros acionados para levá-lo ao hospital e pediu para que não o deixassem morrer.